A imprensa de Israel anunciou a descoberta de pelo menos dois novos tratamentos para a Covid-19. Os dois medicamentos levam a droga ExoCD24, que é uma proteína em desenvolvimento para cura do câncer e que ajuda na recuperação dos pacientes em estado moderados e graves, que precisam de internação em hospitais depois de pegarem a Covid-19. Os cientistas disseram que 29 dos 30 pacientes que estavam internados em casos moderados a graves, tratados com o ExoCD24, tiveram recuperação total em cinco dias. Que no segundo tratamento, que já está na segunda fase, tiveram uma taxa de mortalidade de 0% em 21 casos graves a críticos e desses 21 casos, dois estavam em estado crítico no início do estudo, quando receberam o tratamento com alocetra e continuam na UTI, precisando usar ainda os ventiladores. E muitos médicos e pesquisadores no mundo todo estão super empenhados tentando encontrar medicamentos e tratamentos contra a infecção viral mais preocupante do momento. As vacinas contra a Covid-19 avançaram muito desde o começo da pandemia. Hoje a gente já tem milhões de pessoas imunizadas, mas os remédios não tiveram muito sucesso até agora. Mas eles ainda precisam fazer mais testes para comprovar que esse medicamento realmente funciona. Esse medicamento é uma droga inalável que é usada no tratamento de câncer de ovário. Nos experimentos que já foram feitos, não foi usado placebo nos pacientes. Por isso, os cientistas não podem afirmar se foi realmente o medicamento que foi responsável pela rápida recuperação dos infectados. O professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer de Ischlov, em Tel Aviv, foi quem passou anos desenvolvendo a droga para câncer de ovário antes de testar nos pacientes com a Covid-19. Esse medicamento é inalado uma vez a cada 24 horas, durante 5 dias, e é relativamente barato. Dos 30 pacientes que estavam em tratamento no hospital com a Covid-19, a fórmula ajudou na recuperação de todos os pacientes, sendo que 29 deles se recuperaram em uma média de 3 a 5 dias. O segundo teste aconteceu no Adassa Medical Center, em Jerusalém. O medicamento usado, chamado de Alocetra, está na fase 2 de análise. Dos 20 pacientes que estavam em estado grave tratados com a droga, até agora 90% se recuperaram. O professor Dror Merovac, que desenvolveu o tratamento, disse que o medicamento é útil para pacientes graves e críticos, porque pode evitar a necessidade de ventilá-los, e esse é o objetivo principal. Porque no momento que você entra na ventilação, toda a sua situação muda, as complicações aumentam e é mais difícil de tratar. O medicamento está agora entrando na fase 3, e vai ser administrado para mais de 100 pessoas. E como funcionam esses remédios? O medicamento combate a tempestade de citocinas, o que é considerado uma reação imunológica do próprio organismo. Isso acontece quando o organismo gera uma quantidade exagerada de defesas contra o vírus, ou seja, como se o sistema imunológico, ao invés de melhorar o quadro da pessoa que está com a COVID, acontece um agravamento do quadro clínico. As citocinas são proteínas que regulam a resposta imunológica do organismo contra invasores. Isso significa que uma tempestade delas acontece quando acontece uma resposta do organismo excessiva. Exatamente como em um temporal, quando não dá mais para controlar os estragos causados pela chuva e pela ventania. Além disso, essa situação avança de uma forma muito rápida, e infelizmente leva à morte alguns pacientes, que apresentam essa resposta imunológica excessiva. No contexto da COVID, esse quadro é apontado como uma das causas da falência múltipla de órgãos que acontecem em determinados casos mais graves de infecção. Nessas pessoas, o aumento da quantidade de citocinas atrai muitas células inflamatórias para dentro do tecido pulmonar, o que causa danos muito severos e às vezes irreversíveis nos pulmões. E para controlar essa reação exagerada no corpo, o remédio israelense leva uma proteína chamada CD24 aos pulmões através dos exossomos, que é uma estrutura que transporta materiais entre as células. Inclusive, o professor Arber já estudava essa proteína há décadas. A pesquisadora Shiran Shapira, da equipe responsável pela descoberta, disse que essa proteína está localizada na superfície das células e tem um papel bem conhecido e importante na regulação do sistema imunológico. E quando a proteína chega aos pulmões, ela ajuda na contenção da tempestade de citocinas e acalma o sistema imunológico. A fórmula é direcionada diretamente para o coração da tempestade, que são os pulmões, e então, ao contrário de outras que restringem seletivamente uma determinada citocina ou trabalham amplamente, mas causam muitos efeitos colaterais graves, a ex-OCD24 é administrada localmente. Sobre a descoberta, o diretor do hospital defendeu que a pesquisa é avançada, sofisticada e que pode salvar pacientes com o vírus. Os resultados desse ensaio da fase 1 foram excelentes e nos dão a confiança no método que Arber vem pesquisando em seu laboratório há muitos anos. Agora o medicamento vai passar pelas outras fases de teste, como qualquer outro medicamento, e isso vai envolver estudos mais abrangentes com humanos durante as fases 2 e 3. Todo esse processo vai garantir a segurança e a eficácia para os próximos possíveis usuários. Dá o seu joinha aqui no vídeo para que esse vídeo seja sugerido para mais pessoas aqui no YouTube e mais pessoas ficarem por dentro dessa novidade super promissora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.